Fala, galerinha do Dominantes Online! Tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de química. A gente está no tópico de radioatividade. Bom, a gente vai primeiro, para a gente começar a falar sobre radioatividade, falar sobre os conceitos iniciais. Primeiro, entender realmente, compreender sobre os fenômenos radioativos, os fenômenos de emissão de radiação natural, antes de entrar realmente nas espécies radioativas. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que ter em mente, antes de entrar no conceito de radioatividade, é o conceito que vai estar escrito como radiação. Quando eu falo que algo emite ou está exposto à radiação, é diferente de um material ser radioativo. O que significa radiação e como a gente vai trabalhar isso? Radiação é a propagação de energia. energia. Então, é como a energia se propaga, logicamente tem toda uma definição correta, olha só, propagação de energia de um ponto ao outro, seja no vácuo ou em qualquer meio material, podendo ser classificada como energia em trânsito, podendo ocorrer através de uma onda eletromagnética ou partícula. Presta atenção. Radiação, simplesmente, como a gente está falando, é energia em trânsito. Então, toda vez que eu falo que estou sendo exposto à radiação, existem diversos tipos de radiação, aquelas que podem ser nocivas ou não. Mas, por exemplo, a luz do Sol é uma, na verdade, um conjunto de diversas radiações. Quando a gente liga a lanterna, é uma radiação, certo? Então, a radiação é uma emissão de energia. Geralmente, a gente trabalha mais com ondas eletromagnéticas, mas também podem ser emitidos, ocorrer a emissão de partículas junto com essa energia. Tranquilo? Então, até o momento, você entendeu que radiação, o termo radiação é apenas emissão de energia? A gente continua com alguns outros exemplos. Eu falei da luz do Sol, mas vamos começar aqui. Alfa, beta e gama são tipos de radiação e essas são radiações emitidas por espécies radioativas. A gente vai ter uma aula só para eu falar sobre essas radiações. Mas existe um raio-x, já escutou no raio-x? O raio-x é uma radiação e não é sobre algo radioativo, por mais que seja nociva. Existe a radiação ultravioletra, a luz visível, as ondas de rádio, o infravermelho ou a infravermelha e a radiação micro-ondas. A gente classifica isso pela faixa de comprimento de onda que esse material é propagado. Então, olha só, essa imagem é muito boa para a gente citar aqui. Não é uma imagem de decorar, é uma imagem que faz algumas comparações entre frequência, comprimento de onda e o tipo de onda. Por exemplo, onda de rádio. Então, o rádio ele capta radiações, ele capta radiações, propagações de ondas eletromagnéticas que transmitem também energia em um comprimento de onda. Então, ela tem uma movimentação, um comprimento que é visível, na verdade, ou não visível. Para a gente não é visível. A gente tem as micro-ondas, a gente tem o infravermelho e aí começam a comprimentos diferentes. E aí aqui tem alguns outros exemplos. Eu gosto muito dessa imagem para diversificar algumas radiações, sendo nocivas ou não. E falando sobre isso, aí é onde a gente entra. A gente vai dividir as radiações em radiações ionizantes, que serão para a gente as radiações mais nocivas e as radiações não ionizantes. O que vai ser uma radiação ionizante? Uma radiação que tem a capacidade de ionizar um átomo, de transformar um átomo em um íon ou uma molécula em um íon. Tanto é que aqui, é aquela que tem energia suficiente para provocar a ionização de átomos e moléculas, tornando eletricamente carregado o meio físico em que ela penetra, em que penetra em si. Alguns tipos de radiação são as radiações emitidas por elementos radioativos e as dos raios-x. A raios-x não é a radioatividade, mas também é uma radiação ionizante. E aí a gente tem as não ionizantes. As não ionizantes podem até ser nocivas por outras causas, mas não têm a capacidade de ionizar moléculas e átomos. Mas, Bruno, qual é o problema? Bom, imagina o seguinte. Eu sou exposto a uma radiação ionizante. Aí essa radiação ionizante vai entrar em contato com os átomos da minha pele, da minha circulação, o que for. Essa exposição direta vai gerar íons nas minhas moléculas presentes nas células. E aí você pode gerar diversas problemáticas. Imagina se fosse uma molécula que está presente no DNA. Aí você acaba desenvolvendo diversos problemas com essa célula e aí desenvolvendo uma célula cancerígena. Enfim, a gente tem algumas possíveis hipóteses aí que podem acontecer, mas todas elas partem da ionização de células, ionização de átomos ou de moléculas. Bom, radioatividade, então a gente vai classificar como um fenômeno que acontece com a emissão de radiação ionizante, tá bom? Só que ela acontece o seguinte. A radioatividade, ela acontece naturalmente. Ela é a emissão natural de alguns núcleos instáveis de um átomo. Vamos lá. Lembra que o átomo, a gente já aprendeu sobre substrutura atômica, possui um núcleo, uma região central e ao redor existe a eletrosfera. É a região onde se encontra os elétrons. Então, sobre o núcleo desse átomo ou de qualquer átomo, eu chamo de um núcleo instável porque tem muitas partículas, sejam os prótons e os nêutrons, ou muita energia nesse núcleo. Então, para se tornar estável, ele emite essa energia junto com partículas, que seriam esses prótons e esses nêutrons, tá? Essa emissão, essa emissão natural deles, aonde não tem nenhum estímulo gerado, é considerado como radioatividade. Então, quando a gente fala que um elemento é radioativo, é porque ele não precisa absorver nenhum comprimento de onda, não precisa absorver nada. Ele naturalmente, no escuro, aonde estiver, vai emitir radiação, tá? Por isso que essas espécies radioativas são perigosas. Não é porque não é uma reação química, não é um processo que desencadeia aquilo. Ele já é naturalmente radioativo. Ele tem a tendência à emissão desses materiais, tá bom? E aí, então, a gente fecha todos esses conceitos iniciais de radioatividade. Aí, a gente vai entrar nas partes de como classificar e quais são essas emissões naturais, como descrever a reação de radioatividade, já que, quando a gente fala sobre radioatividade, a gente tem toda uma reação envolvida, diferente da reação química, existe a reação nuclear, tá? E também desenvolver os processos associados a isso, né? Os não naturais, aonde a gente pega a tecnologia de fenômenos de emissão e começa a produzir outro. Então, a gente tem uma larga escala, mas a primeira coisa que eu precisava debater com vocês é isso, é a diferença de algo que se emitir em radiação, né? Não necessariamente os fenômenos de emissão de luz como algo fotossensível, quimiosensível, o material que emite luz a partir de uma reação, né? É diferente de um material que emite sem contato com nada, sem reação com nada, que seria uma espécie radioativa, tá? Então, a gente fecha por essa aula de agora. Até a nossa próxima aula, onde a gente debate sobre essas emissões naturais. E fui!